Olá pessoal, tudo bem? Bem, você está tendo algumas dificuldades aí na hora de responder aquelas questões de VUF, que são relacionadas à parte da teoria, que em geral tem aquelas casquinhas de banana que o professor gosta de colocar para ver se você realmente está ligado na teoria. Então, se você quer ver várias questões aqui discutindo a teoria em exercícios, fica comigo até o final dessa aula. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Vote Fé na Matemática. Então, esse é o tipo de questão que, às vezes, quando a gente está ingressando aqui no ensino superior, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque, além de dizer se a proposição é verdadeira ou falsa, a gente tem que justificar. E aí surge aquela dúvida. Mas como é que eu faço para justificar? Por que é que eu preciso escrever para justificar isso? Então, o objetivo dessa aula de hoje é justamente mostrar para vocês qual é essa forma que a gente deve justificar quando for verdadeiro e quando for falso. Vou passar aqui esses caminhos e aí vocês já vão entender de uma forma geral como vocês devem pensar. Tá certo? Mas o que é verdadeiro mesmo é a minha disposição sempre que a gente está lhe ajudando. Também peço aí essa sua retribuição que você possa deixar o like nesse vídeo e também se inscrever em nosso canal caso ainda não seja inscrito. Tá bom? Inclusive, essas aulas, elas são motivadas muitas vezes pela dúvida de vocês. Você sabia que a gente tem um grupo no WhatsApp que você pode estar lá enviando sua dúvida e aí a gente respondeu lá no grupo do WhatsApp ou então fazer um vídeo aqui? É importantíssimo também essa sua interação, essa sua colaboração aqui para a gente engrandecer o conteúdo do nosso canal. Tá bom? Então, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição do vídeo. Olha só. Então, pessoal, a gente tem, ó, assinale verdadeiro ou falso e justifique, né? Então, a primeira diz o seguinte, ó, se os vetores A e B for igual, né, ao vetor C e D, isso acontece se somente se o ponto A for igual ao ponto C e o ponto B for igual ao ponto D, isso é falso, né? Por que, professor, isso é falso? Porque observe o seguinte, que para que a gente tenha, né, aqui dois vetores a partir de segmentos orientados, para que eles sejam iguais, basta que esses segmentos, eles sejam equipolentes, né? Como assim, professor? Por exemplo, vou desenhar aqui para a gente enxergar. Então, você coloca aqui, ó, o AB. Então, isso aqui seria o vetor AB. E você pode pegar, por exemplo, aqui embaixo, paralelo, né? Uma reta paralela de mesmo comprimento com o mesmo sentido. Então, a gente tem aqui, ó, que esses vetores, eles são iguais, mas a gente não tem que o ponto A é igual ao ponto C e que o ponto B é igual ao ponto D. Então, sim, professor, mas como é que eu escrevo isso lá? É isso que eu quero saber. Dessa maneira que você vai fazer. A alternativa é falsa. Pois, aí você desenha. Considere o segmento AB e o segmento CD, de modo que eles têm o mesmo comprimento, tá? E estão em retas paralelas. Observe que, como o vetor, eles são iguais, entretanto, o ponto A é diferente do ponto C e o ponto B é diferente do ponto D, tá bom? Ah, professor, é muito longo. Mas é a única forma que a gente tem de escrever, né, e justificar que, de fato, a gente está compreendendo aquilo. Bom, então, vão se acostumando a, né, justificar e escrever aquilo que realmente funciona. Aí, vamos aqui para o item B. Ele fala o seguinte, ó. Se AB é equipolente a CD, então, AC é equipolente a BD. E os vetores AC e BD são iguais. Será que isso é verdade? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. AB é equipolente a CD. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses segmentos, eles têm o quê? Mesmo comprimento, mesma direção, e mesmo sentido, não é isso? Então, vamos colocar aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, o AB aqui, e digamos que eu tenho aqui o CD aqui em cima. Então, esses segmentos aqui, né, ó, o AB e o CD, eles são equipolentes, né? Eles têm o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Aí, basta, ó, a gente observar que a gente pode fazer isso aqui, ó. Né? Que ele quer saber AC com BD. Só que isso aqui é justamente a regra do paralelogramo, né, ó. Se AB é equipolente a CD, então, AC é equipolente a BD. Tá bom? Então, essa parte aqui é verdade. E aí, como os segmentos são equipolentes, né, aí, justamente, a definição dos seus vetores serem iguais. Então, como é que a gente justifica, professor? Observe que isso é exatamente a regra do paralelogramo. É a justificativa. Aí, você faz o desenho e essa já é a sua justificativa. Então, aqui, ó, verdadeiro. Beleza? Vamos para o item C agora. Se AB são LD, então, AB tem representantes colineares. Professor, o que é que são dois vetores serem LD mesmo? Bem, dois vetores serem LD, pessoal, lembra? É a gente poder escrever um como combinação linear do outro, né? Então, existe um X pertencente aos reais, tal que o vetor A é igual a X vezes o vetor B. Não é? Pronto. Só que aí, a gente já viu que dizer isso aqui é justamente dizer que esses vetores, eles têm a mesma direção. então, em particular, a gente vai ter que os representantes deles, ou seja, se você for observar, digamos que aqui seja o vetor A e aqui seja o vetor B. Então, por exemplo, você pode marcar esse ponto aqui, AB, pode marcar esse ponto inicial e final aqui, CD, então, os representantes dele, ou seja, esse segmento orientado, AB e esse segmento orientado, CD, né? Eles têm representantes colineares, de fato. Ou seja, eles estão sobre uma mesma reta suporte aqui, né? Tá bom? Então, por isso que essa daqui também é verdadeira. item D agora, se A é o vetor nulo, então os vetores A, B e C são coplanares, isso é verdade, né? Eu falei, né? Inclusive, em aulas minhas, nas aulas presenciais, sempre que a gente tiver o vetor nulo incluído, né? Num conjunto de vetores, a gente já vai saber de cara que esse conjunto é um conjunto de vetores LD, tá? Então, na prática aqui, é como se eu tivesse, como o A é o vetor nulo, é como se eu tivesse apenas dois vetores. E sempre dois vetores vão ser coplanares, tá bom? Sempre dois vetores vão ser coplanares, né? Você vai pegar qualquer duas direções aqui, aqui, mas sempre eles vão estar no mesmo plano, tá bom? Então, essa daqui é verdadeira também. Calma aí que não acabou, não. Tem muita questão aqui que é pra gente poder realmente discutir, ficar bem confiante aí com relação à teoria e não cair nessas cascas de banana que às vezes pode surgir. Então, vamos pra mais um grupo de questões aqui de ver, olha. Então, dando segmento aqui, a gente tem aqui o item E. Vamos ver se isso realmente é verdadeiro ou falso. Todos que estão assistindo já deixaram o like. E aí? É verdadeiro ou falso? Você que vai me responder aí agora, tá bom? Então, você ainda não deixou o like, mas eu acredito que deve ser verdade, né? Se não for, corrijam aí pra mim, por favor, tá? Então, vamos lá. O item F, ele fala o seguinte, ó, se os pontos A, B e C não estão alinhados, então, os vetores O, A, O, B e O, C são Li. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar aqui um sistema de coordenadas. X, Y aqui. E eu vou colocar aqui, ó, o ponto A aqui, o ponto B aqui, e o ponto C aqui nesse lugar. Então, a gente tem, né, que o vetor O, A é esse vetor aqui, a origem, né? Então, aqui é o vetor O, A. Esse aqui é o vetor O, B e esse outro aqui é o vetor O, C, né? Então, eu peguei aqui, ó, três pontos, eles não estão alinhados, não estão numa mesma reta suporte. Pergunta, esses três vetores aqui, eles são Li? Não, né? Porque o próprio desenho que eu já fiz foi num plano. E aí, a gente já viu que quando a gente tem três vetores, né, LD, é equivalente a esses vetores, serem coplanares, né? Porque eu escrevo um como combinação linear dos outros. Então, X, O, B mais Y, O, C, né? Então, dizer isso aqui, que eles são LD, é que eles são coplanares, né, equivalente. Portanto, essa daqui vai ser falsa, né? Esses vetores não são obrigatoriamente Li. E o que é que a gente precisaria, né, para tornar essa afirmação aqui verdadeira? Está ligado aí no exercício? Se liga aí, né? Porque o professor pode fazer uma alteração aí, né, dessa afirmação aí para você. Por exemplo, se ele disser que não estão alinhados, mas e esses pontos estão no R3, em planos distintos, né, for acrescentando alguma coisa do tipo, então, pode ser, né, que ele consiga tornar essa afirmativa verdadeira, ou seja, ele teria que garantir de que pelo menos um desses vetores aqui teria que sair desse plano, né, alguma afirmação nesse sentido, que aí tornaria esse item F, né, alterando verdadeiro, beleza? Mas nessa situação aqui, essa que a gente desenhou, né, essa é a justificativa, então, é falso, tá bom? Ou seja, percebem que aqui a gente pode justificar muito fazendo o desenho, ou seja, observe esses vetores, aí a gente coloca o desenho e explica o que é que o desenho está falando para a gente, tá bom? É uma forma muito boa da gente justificar. Agora, dois segmentos orientados, colineares e de mesmo comprimento são equilibrantes. É quase verdade, né? Porque, olha só, dois segmentos orientados, colineares, ou seja, mesmo a direção e mesmo comprimento são equipolentes. O que é que faltou aqui? Faltou justamente ele falar que também tem o mesmo sentido, né? Então, por exemplo, a gente poderia até pegar aqui, ó, pega esse segmento aqui, AB, segmento orientado AB, não é? E pega, digamos que esse aqui seja o segmento orientado AB, e pega o segmento orientado TC. Ou seja, eu estou olhando nesse sentido aqui. Eles têm mesma direção, mesmo comprimento, mas sentidos opostos. Então, para que seja equipolente, né, eles têm que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Tá bom? Então, nesse caso aqui, essa aqui é falsa. o item H é uma forma diferente da regra do paralelogramo, né, ó, se AB é equipolente a CD, então, BA é equipolente a CD. Nem isso, né, não precisa nem do paralelogramo. A gente pode enxergar até nesse desenho mesmo aqui, ó. Digamos, AB é equipolente a CD, né, essa é a condição. Então, como é que você justifica? Porque, às vezes, quando é verdadeiro, às vezes dá um pouco mais de trabalho de justificar do que quando é falso, né? Mas, como é que você justifica? Ó, se AB é equipolente a CD, então, quer dizer que AB e CD têm mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Observe que BA tem o sentido inverso ao de AB e DC tem o sentido inverso ao de CD. Portanto, né, se AB e CD têm o mesmo sentido, então, BA e DC também vão ter o mesmo sentido. Além disso, ele já tinha o mesmo comprimento e mesma direção. Então, por isso que essa alternativa aqui, ela é verdadeira. Beleza? E aí? Tá cansado ainda não, né? Não sai não, porque vai que as que eu vou fazer ainda é que vai cair lá na sua pró, né? Então, fica aí que eu vou trazer ainda mais questões de VOF. Então, vamos aqui para a última sequência aqui de itens de VOF. Inclusive, tem mais algum questão aí de VOF que você gostaria de saber? Pode mandar aí no nosso grupo do WhatsApp ou então também mandar lá pelo meu Instagram que é o arroba prof.adrianomedeiros. Aproveita para me seguir lá caso ainda não me siga. Também, se puder, posta uma foto aí estudando aí, né, no canal que também ajuda demais a gente aqui na divulgação. Olha só. Então, o item I fala o seguinte, os segmentos orientados A e BB representam o mesmo vetor. Bem, esse segmento aqui é o segmento orientado nulo, porque ele é formado por um único ponto. O ponto inicial é igual ao ponto final. A mesma forma o BB, né? Ou seja, e esses realmente são a classe de equivalência, né? Ou são os representantes do vetor nulo, são os pontos. Então, essa alternativa aqui ela é verdadeira. Beleza? Agora, item J. Se AB é equipolente a CD, então, o quadrilátero de vértices ABCD é um quadrado? Não, né? Isso é falso, porque a gente inclusive já viu na aula de hoje que a gente tem a situação de um paralelogramo, por exemplo, né? Eu tenho aqui AB, CD aqui, né? São equipolentes, mas aí quando eu pegar o quadrilátero ele não é um quadrado, né? Então, essa daqui é falsa. Vamos lá. Agora, três pontos não colineares determinam dois vetores LI, verdade? Sim ou não? A gente já viu inclusive nessa aula de hoje, né? No bloco anterior a gente viu justamente aquela situação que eu tinha três pontos que não estavam alinhados e aí a gente viu que de fato, né? A gente conseguia formar dois vetores, né? Que são LI. Ou seja, a situação é essa. Eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui e um ponto C aqui. Então, se eles não estão alinhados, né? Se eles não são colineares, ou seja, não estão sobre uma mesma reta suporte, então sempre eles vão determinar aqui dois vetores que são LI. Eu posso escolher o AB e o AC ou eu posso escolher CA e CB, mas sempre eles vão determinar dois vetores que vão ser LI. Tá bom? Então, essa aqui é verdadeira. Item L. Dois vetores LI são sempre coplanares. será? Aí lembra, ó, o detalhe aqui, pessoal, é o seguinte, se for dois vetores, se for dois vetores, grava isso, dois vetores sempre serão coplanares. Tá bom? Então, dois vetores sempre serão coplanares. Agora, eles podem ser colineares ou não, mas coplanares sempre dois vetores serão. Beleza? Então, dois vetores LI são sempre coplanares? Verdadeiro. Podia ser LI ou LD, tanto faz. Porque são dois vetores. Dois vetores sempre são coplanares, sempre estão no mesmo plano. Três vetores LI são sempre coplanares. Aí não, né? Porque se eles são LI, por exemplo, pega aqui a base canônica, né? Pega o IJK. Então, aqui a gente tem a direção I, a direção J e a direção K. Então, esses vetores aqui, eles são, ô, professor, é LD. Você está colocando LI, mas são LD. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Três vetores LD são sempre coplanares? Sim. Por quê? Vamos lá. Então, voltando a fita aí, a gente tem o seguinte, U é igual a XV mais YW. Então, quando eu tenho três vetores LD, U, V e W, é porque um pode ser escrito como combinação linear dos outros. Ou seja, está dizendo que o U, ele está no mesmo plano gerado pelos vetores V e W. Está certo? Então, sempre, quando a gente tiver três vetores LD, eles vão ser coplanares. Então, essa daqui é verdadeira. Agora, três vetores LD são sempre colineares? A gente acabou de ver que não, né? Por exemplo, pega aqui, um vetor assim, outro vetor assim, e outro vetor assim. Se eu tenho três vetores que são LD, isso quer dizer que eles são coplanares, que é justamente o item anterior que a gente acabou de ver, não é? Agora, esses três vetores são colineares? Não necessariamente. Eles não precisam, né? Para que eles sejam LD, três vetores, o que eu tenho que ter é que eles estejam no mesmo plano e não sobre uma mesma reta suporte, tá bom? Então, isso aqui é falso. Não é sempre que isso acontece. Pode acontecer? Pode sim acontecer, né? Eles podem ser colineares, mas não é sempre, né? O problema está aqui nessa palavrinha sempre. Então, espero que tenha esclarecido aí algumas questões para vocês e de novo, caso tenha alguma dúvida ainda, também pode deixar nos comentários do vídeo o que é que você achou aí dessa aula? Te ajudou? Então, se tiver te ajudado, né? Novamente, e ainda não deixou o like, deixa esse like aí para nos ajudar. Também se inscreve no canal para aproveitar muito mais conteúdo. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti